o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha galerinha mais um item limited galera aqui o GC galera galera esse item já está disponível agora com 1500 cópias beleza galera cria um canal no zap é só de notificação quem quiser entrar lá link do canal descrição do vídeo comentário fixado pessoal para pegar esse cabelo é nesse mapa vou tá entrando aqui no mapa e vou tá explicando para vocês o que que tem que fazer então galera não está no jogo quem puder deixar o like eu agradeço demais porque lá que é de graça galera incentivo tá aqui fazendo muito mais conteúdo para vocês beleza pessoal aqui é o seguinte o que que você tem que fazer ficar dentro do círculo por meia hora ficando aqui você vai ganhar dois troféu e 1500 pontos beleza se ninguém sair do circo durante meia hora a gente vai tá ganhando 1500 pontos e dois troféu tem um órbito aqui também galera você completando você vai ganhar uma quantidade de ponto e tem um código código secreto aqui também no órbito galera se você achar o código é só você vir aqui e resgatar o código beleza e eu tenho um código aqui também vou tá resgatando ele com vocês agora ó deixa eu ver aqui pegar ele galera rapidão pronto pronto aqui galera está o código esse é o código aqui ó beleza 17 mil pontos e 10 vitórias beleza esse código vai estar na descrição do vídeo aqui para você está resgatando é esse o código aí dá um pause no vídeo e usa o código aí para você está ganhando 10 mil pontos pontos e 17 mil e 10 mil pontos não 10 vitórias 17 mil pontos aí beleza então vamos voltar lá para o coisa e aqui galera tem a roleta também ó você pode estar rodando aqui ó você pode estar ganhando pontos aí também e troféu beleza e você pode estar ganhando um item também dependendo aí se cair no item aqui ó galera galera então é isso que vocês tem que fazer aqui quando aparecer umas bolinhas aqui na tela também você pode estar clicando e ganhando tanto de ponto que tem dentro ó o item novo que chegou está aqui ó esse cabelo é 300k de ponto beleza e 80 troféu aí beleza tem outros itens que dá para pegar aqui também ó tá vendo tem outros itens mas esse é o novo que acabou de chegar beleza pessoal então é isso vou tá deixando todos os links aí descrição do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau